Hoje eu não vou aceitar levar a minha casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Eu tenho isso para a ousadia Essa menina é um desejo do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Eu tenho isso para a ousadia Essa menina é um desejo do céu E tem as filhas que eu não estou fora Um abraço do meu Vasco Regílio do Bolet Estourado, patroga meu filho Boa noite, boa noite Boa noite, o céu do Brasil